Oi gente, eu vim fazer uma mágica e eu vou revelar como é que ela é feita. Todo mundo sabe, não, essa mágica é a odiação, mas então é, olha, estão vendo que um copo tá cheio de água, vou até mostrar pra vocês, vocês acham, ai derramou, não tem problema, não tem água ainda, né, e tem outro pote, outra xícara, né, vazia, com nada, vazia. Então, agora, vamos passar de um copo pro outro. Passei desse copo de cá pra essa xícara que não tinha nada. E vocês estão vendo que agora o copo não tem nenhuma gotinha de água. E agora, a xícara, ai meu Deus do céu, nada, 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 não tem nem um pouquinho de água na xícara, olha o tantinho de água que tem na xícara, acabou. Gente, eu vou explicar o segredo dessa mágica. O segredo é este, um pano, e um pano, sabe o que que acontece? A água some, como a água some, sabe como? Como este copo, como este copo, como este copo, como este copo, some, entendeu? Então, foi isso o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um gostei, se você não gostou, o problema é seu. O problema é seu, o seu, mas eu esforcei pra animar vocês. Então, muito obrigada pela preferência de quem gostou, mas quem não gostou, vá com! Tchau!